Acredito que me conheçam, mas se alguém me conhecer, meu nome é Edson Sanzibel. Sou pelotense, nasci em Pelotas, estudei, trabalhei e me aposentei nessa cidade. Depois da aposentadoria, eu fiz um curso de guia de turismo e comecei a me envolver com turismo. E me entusiasmar e ler sobre a história da cidade. 40 anos eu nunca tinha tido interesse. E em função de ser guia de turismo, eu estive alguns anos aqui. Na loja número 15, numa lojinha que tinha de lembranças da cidade. Tivemos três anos aqui na galeria como notícia. E nesse período, muitas vezes eu estava na loja e vi as pessoas passando. E ficava devagando assim, né? Eu sabia que isso aqui antes tinha sido um hotel. E tinha visto já muitas fotografias desse hotel, que era uma ensobrada voltada para aqui, assim. Onde diziam que tinha, na parte de cima, quartos, embaixo, um restaurante. E depois seguia um corredor com quartos dos dois lados. Mais ou menos, como é isso aqui da galeria. E eu sempre que via as pessoas passando, eu ficava pensando assim, quanta gente que trabalhou, que se envolveu, que despendiu de tantas energias, né? Porque esse hotel funcionou mais de 100 anos aqui. Então, o terreno que era a entrada do hotel ali e os fundos dessa outra porta nunca foi fracionado. Ficou esse terreno inteiro, mais de 100 anos sendo o hotel Aliança. E em 1968, então, em função da modernidade da época, usaram, foi como se apesar desse terreno, e transformando essa galeria, seguindo o mesmo tipo de construção de cantos que tinha antes aqui também. O que eu fiz isso aqui era um espaço com mesas e com chafariz, uma série de coisas que ficavam muito bonitas aqui no meio. E eu sempre ficava divagando sobre isso e pensando. E agora, então, que eu sou também moradora aqui do Cozobírio, resolvi um dia pegar alguns dados da história e colocar aqui no nosso painel, para que os moradores e os lojistas e as pessoas que passam possam também olhar o que foi isso aqui antes, como até parecido, que é um espaço de convívio, né? E devagar um pouco também de quantas pessoas gastaram suas energias para que hoje a gente estivesse aqui com um ambiente que as pessoas se encontram, que param, que conversam. É um local de convívio isso aqui. Então foi por isso que eu pensava, eu tenho que escutar uma força na cabeça aí, o papel de uma luz que eu sou curioso. Tá, tá. Então vamos tirar o papelzinho. O que eu fiz aqui? Eu deixei uma fotografia realmente do que foi o jardim do hotel Aliança, que era aqui nesse entorno que já estava sentado, né? E tinha um jafariz também, não? Tinha! Eu também tinha um jafariz também, mas tem um jafariz também, não é? Então, eu deixei aqui para ver se as pessoas pudessem ler aqui e ter um pouco de ver o que foi o patrimonial. Inclusive, começa com o depoimento de uma senhora que eu acredito que tenha sido filha de um funcionário, eu não sei exatamente o que foi ela. Ela colocou aqui assim, ele tinha uma área de baixo maravilhosa, isso é o que vemos, porque eram barreiras que faziam um pouco de catabonchões em cima. Então, no verão fazia uma sobra muito boa e no inverno dava sol. As laterais do hotel eram floridas, com mesas de mármore, com bancos de flé, tinham duas chapabins com peixinhos naturais. Interessante, eu acho, isso aí. Então, ele funcionou de 1843 a 1868. Não sei exatamente certo. Alguns dizem que ele começou na corda de pronta e que depois ele mudou para cá. Mas, é certo que, a partir de 1857, ele já estava aqui neste carreira. E passou por várias pessoas, sendo que em 1920, ele permaneceu... no final do século XIX, no século XX, a mesma permaneceu com a família Doutonso. Em 1920, foi em 1901 e em 1943, em 1943, a partir de uma máquina de examinamento de companhia. E se você for até 1608. O hotel foi grande importância para a cidade, em 1901 e em 1901 e em 1901, ao qual fosse oferecido a bebida, a percurso e a qualidade de serviço para as suas obras. Abregou por fim da sua obra, o diário da construção da cultura e da república. E foi considerado um estabelecimento que acompanhou o progresso das obras. Sempre de modernidade ou universitários. Vejo as portas de 1608. Tanto não chegaram a carreir para a cabeça. Foi o nome da família. Parece-me que o que ele foi, quando foi fundado, foi por um irmão. Ele não estava passando por outros nomes. Mas, o que já chegou hoje, porque ele serviu. E dados que morreram no tempo, que constataram a partir da família da mulher. Inclusive, durante a guerra, vários hosteis foram queimados, naqueles dias que queimaram várias casas. E aqui, apesar de ser um dado de humanidade, um dado de humanidade que estava com a família, o meu rei do trabalho também, já não sofreu nada. Apenas que me esqueci, porque eu também fiz o trabalho também. Muito bem! Apenas que me digam, eu gostei. Apenas que me desculpeu! Que bom! Claro, não é dinheiro que eu coloquei. O que eu pensei? Eu não vou ter. Não, 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 não... Porque, pobre, pensei muito bem. Inclusive, o clima de sujo, quando avisou desá... A lei é um bobo. É verdade? É verdade. Tá?